Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2! Essa série maravilhosa que nós estamos criando, a montanha mais automatizada em todo o Minecraft. No episódio de hoje a gente vai fazer o modo automático, é um teletransportador de perla do fim. O que é isso? O que é isso? Parece até o nome de, sei lá, daquelas máquinas científicas 2000. Pois é, cara, eu tirei essa máquina lá do Cyberpunk 2077, que assim como o Minecraft tá batendo recorde aí de quantidade de bug, eu tive que zoar, não teve jeito. Mas enfim, galera, no último episódio nós pegamos as salamandras, que é um addon que a gente adicionou aqui no nosso mapa. Inclusive, se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo bastante, eu só não sei aonde que as salamandras estão, cara. Eu acho que elas estão nadando por aí, ó. Tem muito tempo, inclusive, eu não vejo elas. Será que elas estão bem? Cara! Cadê minha salamandra, cara? Chocolate! Não! Chocolate! É, galera, eu não sei onde é que as salamandras estão, se elas estão vivas ou não, eu acho que elas morreram, cara. É, não dá pra deixar elas aqui soltas, a gente tem que deixar em algum lugar. Mas enfim, galera, no episódio de hoje, eu tava querendo construir... Nossa senhora, gente, tá ficando a noite, tá sendo atacada aqui. Mas, olha só, vamos atualizar episódio número 20! Aí! E no episódio 20, que nós vamos fazer uma homenagem ao Vinícius 13. Mais ou menos, é quase uma homenagem mesmo, porque ele fez uma parada parecida com o Davi. A gente vai usar um conceito igual, só que pra fazer uma coisa diferente. Falou, falou, mas não falou nada. Vai deixando o like aí, que a gente tá tentando criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube. A gente tem que se unir, nossa comunidade é maior, e a gente precisa demonstrar a nossa força. Então, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, a maior comunidade de Minecraft Bedrock do YouTube brasileiro. Vamos que vamos! Ah, e uma coisa também, pra ter um dia nota mil, só com o vídeo do Dio, todo dia, aqui no canal, às 9 horas. Dá uma chance, cara. Você não vai se arrepender e aproveita aí e deixa o like aqui no começo desse vídeo. Bora! Beleza! Depois que eu fiz aí o comercial do canal, bora procurar o lugar onde a gente vai fazer a nossa passagem automática, cara. E é o seguinte, eu tava pensando... Olha só os meninos mudarem isso aqui, cara. Ou só depois que eu notei que não tem um A no Quaze ali, mas tudo bem, né? Tudo bem. Bom, o que é isso? Ah, que susto, cara. Eu achei que eu tava voando, velho, no mesmo lugar. Bom, é o seguinte, galera. Toda vez que eu tenho que ir pra minha farm de ferro, eu tenho que ficar usando um tanto de foguete aqui. E ela é um pouco longe, olha só a lonjura dela. E pelo Nether, não é tão eficiente assim, tão rápido. Então eu pensei, será que tem um método automático mais rápido que a gente pode fazer aqui no nosso mundo? Que além de eficiente, é divertido? E é claro que tem, cara. E hoje nós vamos construir ele exatamente... O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Nossa, olha o que o que ele fez, cara. Não, é ótimo só... E pra sair? E pra sair daqui, cara. Ai, ai. Muito bom. Aí, fiz uma passagem aqui do lado do negócio. Depois tem que arrumar esse buraco que eu fiz aqui. Mas conseguimos sair e o negócio é o seguinte. Tá, beleza. Bom, essa aqui é a passagem, então, pra nosso... Meu Deus! Pra nossa Stronghold. E do lado de cá, cara, na camada aqui, ó. 3, 8, 8, mais ou menos aqui. Eu quero aqui, ó. 3, 4, 8. Beleza. Eu vou cavar um buraco que aqui, ó. A gente vai ser teletransportado lá na frente da nossa casa. Só que pra fazer isso, vou precisar de cavar um pouquinho aqui pra baixo, galera. Porque como tem rio no meio do caminho e tal, eu tenho que fazer isso bem baixinho pra não acontecer o problema de... Enquanto a gente tá sendo teletransportado pro lado de lá, a gente cair em um meio de um rio. Chocolate! Achei o chocolate! Não acredito, cara. Achei um. Achei um, hein. Achei um. Só falta dois, cara. Eles estão vivos. Não acredito. Chocolate! Cara, que felicidade. Bom, eu cavei o buraco que chegou até a nossa base, tá? Logo ali do lado da nossa farm de madeira. Porque lá é onde nós vamos fazer a ida, tá? Bom, a gente vai ter que vir até aqui, jogar uma pérola do fim. E quando passar um tempinho, a gente vai aparecer lá na farm de ferro. Assim, né? Pelo menos esse é o plano. Vamos ver se vai dar certo. Ali, ó. Lá embaixo é onde a gente chega. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Vou ali pegar um tanto de areia das almas e água pra gente fazer a passagem. A gente vai precisar de fazer uma pequena máquina que vai grudar a pérola do fim e vai soltar ela em uma corrente com água, beleza? Que vai ser empurrada com um bloco de slime. É, galera. Eu sei que é bem confuso, mas eu acho que vai dar certo e eu tô animado. E se você tá gostando, não se esqueça de deixar aquele like, porque ajuda bastante esse vídeo chegar a outras pessoas que podem gostar de Minecraft. Ai, meu Deus. Agora sim. Vambora! É, galera. Eu tava ali olhando e parece que a gente vai ter que ir no Nether pegar mais, porque eu só tenho três packs de terra das almas. E é muito pouco. Eu acho que a gente precisa de mais ou menos andar uns 500 blocos. Então a gente vai precisar aí de 10 packs, eu acho que é um número bom, de terra ou areia das almas pra gente fazer o nosso caminho. Cara, eu não lembro pra onde fica nessa seed aqui o bioma das areias e das almas. Nossa senhora, já tá sendo atacado já. Meu Deus do céu. Sai fora. Sai fora. Será que tem algum aqui? Beleza. Peguei um pouquinho aqui, só um pouquinho de terra e de areia das almas. Eu acho que nem vai fazer falta, porque esse bioma aqui é gigante, cara. Ainda bem que a gente achou esse aqui pertinho de casa. Então agora, bora pegar esses blocos e voltar. Acho que é pra esse lado aqui mesmo. Voltar pra casa e começar a colocar lá no chão da nossa máquina de teletransporte automático de Pérola do Fim. Bora lá. É galera, acabei de fazer o teste ali e infelizmente o nosso lançador, super lançador de Pérola do Andy foi pro Bela Léo, porque ele só funciona em 4 chunks, porque a gente tá em Realms, cara. Se tivesse em 12 chunks até funcionaria, mas como tá em 4, não funcionou. Então eu criei uma ideia que é o seguinte, ao invés de utilizar água e Pérola do Andy, e se a gente utilizasse só areia das almas com esse encantamento aqui, velocidade das almas. Só que ao invés de ir em pé, e se a gente fosse sentado, cara? Sentado não, na verdade, deitado, né? Eu acho que seria bem mais rápido do que em pé e eu quero fazer esse teste. Então bora colocar água em todos os lugares onde eu coloquei, cara, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que fechar isso aqui tudo, eu fiquei tantas horas fazendo isso aqui, cara. É, mas não adianta chorar. Vambora, vou colocar bloco disso aqui, depois quebrar de novo e fazer o teste se sem a água vai funcionar, belezinha, esgueirando ali por baixo. Então galera, acabei de consertar tudo ali, deixa eu descer aqui, beleza, caímos na água. E é o seguinte, ó, aqui debaixo a gente tem a passagem de apenas um bloco, então se eu começar a nadar aqui, ó, olha só a velocidade que eu tô. Só andar ali pela posição, só que pra subir aqui ainda tá ruim, galera. Eu tava pensando o seguinte, que tal a gente fazer aquele mesmo esquema que eu fiz lá na passagem secreta, de colocar aquele elevador de um bloco que sobe e desce. E aí, eu vou fazer esse sistema desse lado e do outro lado. E aqui, ó, como eu tô com preguiça de fechar, que esse trem aqui tá muito grande, cara. Eu vou fazer só assim mesmo, ó. Pronto, tá fechado. Aí você tá se perguntando assim, ah, Dio, mas vai acumular mob ali e tal, mas a gente vai ficar perto dessa região aqui, não? Os mobs vão des-spawnar? Eu acho que não vale a pena a gente perder tempo com isso, não. Então, eu vou fazer esse elevador e o do lado de lá e eu volto pra mostrar pra vocês a velocidade dessa belezinha aqui. Maravilha, galera! Acabamos o primeiro elevador aqui e eu quero te mostrar como tá ficando, cara. Eu tô achando isso aqui bem legal, depois a gente pode decorar, fazer uma casa lá em cima, ou até mesmo uma passagem secreta dentro de uma pérola do fim, alguma coisa assim. Uma coisa maluca, pera aí, até... Nossa, eu dei um soco no microfone aqui. E olha só, bom, desse lado de cá a gente vai lá, ó, pra nossa farm de ferro, inclusive, cara. Em vez de colocar você aqui, eu vou te colocar aqui. E aqui embaixo eu tenho que colocar um bloco e aqui eu vou colocar outro bloco. Maravilha, posso retirar vocês dois. Ai, meu Deus! E beleza, tá pronto ali. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo entrar aqui embaixo. Pera aí, deixa eu nadar aqui primeiro. Eu consigo entrar aqui embaixo, estou agachadinho aqui, bonitinho, correndo. E quando eu voltar, eu posso simplesmente passar aqui. Ah, tenho só que fazer uma troca de um negócio bem rapidinho aqui. Beleza! E, ó, quando eu passar aquela placa de pressão, isso aqui vai virar um elevador pra me levar lá pra cima. E conseguimos, chegamos maravilhosamente. E agora, ó, ó, vai voltar a ativar ali. Pera aí que ele vai me empurrar pra cima e daqui a pouco ele vai... É porque como é muito grande, cara, ele demora um pouquinho pra voltar. Vai, meu filho! Volta! Ele me virou outra vez ao meu lado. Encontrei porque tinha bugado, cara. A gente tinha quebrado o botão e deixado ele ali. E por isso que bugou. Então, bora fechar isso aqui e vai voltar ao normal. Ah, agora sim, agora voltou ao normal ali. Maravilhosamente! Tá pronto, vamos fazer o teste aqui. Vai mudar, vai ficar um pouquinho e agora ele vai voltar, ó. Vamos esperar. Maravilha! Tá funcionando, é só entrar aqui e ir pro outro lado e fazer o outro lado também. É que eu tenho que entrar aqui de baixo. Agora é só ser feliz. Olha a velocidade que a gente vai, cara. É 1.918 até 1.000... Peraí, peraí, peraí. Tinha alguma coisa errada aqui, ó. Pronto. Pra gente não ficar preso de novo. Até 1.500 é muito rápido. Muito rápido mesmo. E no final desse vídeo eu tô querendo fazer uma aposta com alguém da equipe Quaze, da família Quaze, pra ver quem que vai chegar mais rápido na farm de ferro, hein? Por aqui ou pelo Nether. Façam as apostas. Coloca aqui embaixo em quem que você aposta. Em mim ou no membro da equipe Quaze. Logo, logo que vocês vão ficar sabendo quem vai ser. Agora sim, maravilha! Finalmente acabamos nossas duas passagens aqui e nossos elevadores de água de um bloco. Inclusive, galera, vai ter um vídeo que vai ensinar não só esses sistemas, mas outros sistemas mais compactos que eu tô fazendo aqui na série. E é claro, lembra de deixar o like aqui nesse episódio que vai ajudar bastante, beleza? Vamos lá. Agora eu vou procurar alguém no Discord e vou ver quem que vai ser a vítima do nosso teste. Vamos ver, hein? Ó, ó, vamos ver, hein? Selisa, você foi escolhida... Até porque era a única que tava disponível. Tô brincando. Mas você foi escolhida para o grande teste. Você tá pronta? Não! Até porque você nem sabe o que é. Eu não sei nem o que que é. Você nem sabe o que é. Bom, basicamente é o seguinte. A gente fez uma passagem secreta e a gente fez um método pra chegar na nossa farm de ferro diferente daquele do Nether, certo? Só que a gente tá em dúvida de qual que é mais rápido. Se é pela passagem secreta ou pelo Nether. Então nós vamos fazer o seguinte. Você vai pelo Nether e eu vou pela passagem secreta. E quem chegar primeiro, ganha. Ganha. Deixa eu ver aqui. Ó, olha só o que eu vou te dar, hein? Eu vou te dar uma coisa sensacional. Olha só. Vamos abrir esse bar aqui. Vamos ver aqui. O que a gente pode dar pra ela, gente? Deixa eu ver. Aqui, ó. Já sei, já sei, ó. Quem chegar primeiro, ganha dois packs de foguete. Fechou? Boa, aí sim. Fechou, fechou. Beleza, beleza. Por que será que eu acho que eu estou sendo enganada? Não, não tá não. Eu não tenho a melhor ideia. É muito longe pra ir aqui. E como o Nether é oito vezes mais perto, eu acho que você vai ganhar de lavada. Mas a gente tem que fazer o teste. Vamos fazer, então? Ah, eu tô precisando de foguete. Ah, então bora. Então bora, ó. Quando eu falar já, hein? Tá. Ó. Calma aí que a gente tem que ficar um do ladinho do outro aqui pra ser justo. Nossa. Isso, vai. Um, dois, três e já. Vai. Ai, meu Deus. Vai, gente. Corre. Vai caber. Falta timelapse. Falta timelapse pra nós. Não vale a Celisa. Não vale. Eu perdi o tempo. Não. Nossa senhora. Tomara que o computador da Celisa não carrega o mundo. E ela fica perdida, cara. Nossa, falta 250 blocos pra gente chegar. Pô, já tinha lesado aqui. O portal tá fechado. Falta 250 blocos. Foi o KB, velho. Foi o KB. Por que o KB faz isso? Nossa senhora, o KB vai lá, muda o trem. Fecha o portal. Tá estragando, tá estragando aqui, ó. Já tô chegando já lá. Ah, não acredito, Celisa, que você vai perder, cara. Você vai ter que me dar dois packs de foguete. Vai dar onde? Vai ter que fazer. Ah, no terreno. Ah, no terreno. O negócio começou a dar pau. Cheguei. Chegou? Ah, eu não acredito que ela chegou, cara. Eu não acredito que ela chegou, cara. É verdade. Olha lá o nome dela. Não acredito, cara. É, galera. É muito longe. Infelizmente, esse método não é mais rápido que o outro método convencional que a gente já tá acostumado. Mas é bem rápido, hein? Porque eu acho que a gente... Aqui, ó. Tô chegando aqui agora. Cheguei. Cheguei, Celisa. Cadê você? Cheguei. Não acredito, cara. Eu perdi como um bom perdedor. A gente tem que saber perder. Não, peraí, 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 peraí. Que eu tô dando um negócio errado. Não, peraí que eu não tenho nem espaço no meu inventário. Ah, então vai ficar sem. Então vai ficar sem. Não. Tô me dando aqui. Olha só, gente. Ela é uma ladra mesmo. Ela é roubar o foguete. Eu não. Eu ganhei, justo. Ai! Tchau. Vou embora da minha passagem secreta. Que isso, gente. Isso demergiu aqui. Eu achei que você ia sair aqui nesse poço. Não, que poço? Esse poço nem foi difícil. Fiquei olhando pro poço igual uma tonga aqui. Mas é, você é tonga mesmo, né, Celisa? Você só fez o que você faz de melhor. Você ganha, né? Eu não. Eu aprendi com a melhor. Eu não sei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Agora falta decorar a nossa passagem secreta super rápida. Assim, quase super rápida, né? Não é mais rápida que o Nether, cara. Eu achei que a gente ia ganhar. Eu achei que a gente tinha chance. Mas na verdade, não. A gente perdeu. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar o like aqui. Porque o mais importante da competição é competir. Mentira, ganhar, cara. Mas a gente perdeu. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau! Senhoras e senhores, eu sou o Dio. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Survival 2. O que que eu tô falando, velho? Tudo errado, cara? Tudo errado, cara? Misturei as balas tudo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa que nós estamos criando.